Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Som Milagre, do cantor Eli Soares, que é a versão dele, na verdade é a música do Voz da Verdade, mas o Eli Soares regravou, eu estou trazendo o tutorial para você, então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, comenta aqui nesse vídeo, já comecei as patifarias, comenta aqui nesse vídeo de onde você está assistindo, e o que está tocando na sua igreja atualmente, fala para mim para eu saber um pouco mais, beleza? A cifra dessa música está na descrição, para você baixar, deixa eu ver o tom, essa música está em Ré maior, e a gente vai cair para o tutorial então, vamos lá? Introdução é um Ré, não é o dedilhado que eu fiz, depois Si menor, depois Ré, depois Si menor, e Lá, tá? A mão direita fica aqui, ó, Beleza? Então, Lá, Ré, ok? Então, Lá, Ré, Lá, Ré, só faz isso a mão direita, tá? Porque o negócio está na mão esquerda, ó, Vamos pegar? Então, você vai treinar bem devagar, lógico, senão você não vai conseguir fazer, né? Ó, então vai ser, ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Sol, Fá sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Lá, tá? Vamos lá, de novo, mais devagar, vamos lá. Acho que não ficou muito bom, não, né? Devagar, né? O tempo, né? Mas aí você diminui a velocidade aí no player do YouTube e dá uma olhada com calma, não tem segredo, ó, Você fez isso aqui na mão direita, a música vai fazer, ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Sol, Fá sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Si, Lá, Enquanto a mão direita fica aqui no infinito, aqui, ó, tá? Chá com pão mesmo, ó. Beleza? É, vai ser bem rápido esse tutorial, é uma música super fácil, tá? Eu vou falar os acordes, depois eu vou tocar o dedilhado, tá? Pra você pegar, vamos lá, ó, Nunca houve noite, não posso cantar, né? Que é, que pudesse impedir o nascer do Sol e a esperança. Então, ó, Ré, Lá, Sol maior, Ré, de novo, Ré e não há problema, Que possa impedir lá as mãos de Jesus, Sol, pra te ajudar, Ré, beleza? Aí vai repetir, né? Essa parte, ele faz um dedilhado um pouco diferente, tá? Uma parada mais ou menos aqui, ó. Inclusive, esse dedilhado e essa técnica, eu ensinei lá no curso de worship, ok? No teclado worship, né? Vamos lá, ó. Então, você vai fazer aqui, na mão direita, Lá, Ré e Lá, tá? E aí, com a mão esquerda, você vai fazer só os baixos dos acordes, ó. Aí, de novo, tá vendo? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do Sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar, beleza? Até aqui. Você vai ver que é facinha essa música. Vem agora a outra parte, né? Si menor, haverá milagre dentro de mim, tá? Então, ó. Si menor, haverá milagre dentro de mim. Fá sustenido com baixo em Lá sustenido, beleza? Então, ó, haverá milagre dentro de mim. Agora vai vir Lá sustenido de minuto, tá? Vem descendo o rio, tá? Ó, ó, como é que é o acorde aí. Só põe um dedo aqui, tá? Vem descendo o rio pra me dar a vida, si menor, beleza? E este rio que emana, Sol, né? Lá da cruz, Ré com o fastenido, do lado de Jesus. Lá, de novo, então, ó. Haverá milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana, né? Lá da cruz, do lado de Jesus. Beleza? Aqui, vai rolar uma paradinha que vai fazer assim, ó. Quer ver, ó? É, este rio que emana, Lá da cruz, do lado de Jesus. Aí vai fazer, ó. Tá aqui, ó. No Lá, você vai fazer, ó. De novo, ó. É, cadê? E este rio que emana, Lá da cruz, do lado de Jesus, ó. Tá, 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 tá. Como que vai ficar essa parte? Vou fazer, ó. Do lado de Jesus. Haverá milagre. Beleza? É isso aí. Dentro de mim. Vem descendo o rio. Pra me dar a vida. E este rio que emana, Lá da cruz, do lado de Jesus. Aí você pode fazer aqui também, ó. Aquilo... Aí cai no Ré, tá? Fazer, ó. Aquilo que parecia... Então vai ser Ré. Aquilo que parecia, Lá com Dó sustenido. Impossível. Si menor, Si menor com baixinho Lá. Tá? Sol. Aquilo que parecia, Lá. Não ter saída. Ré. Fá sustenido. Aquilo que parecia, Lá sustenido diminuto. Tá, ó. É... Cadê? Ser minha morte, Si menor. Mais Jesus. Sol. Mudou minha sorte. Ré. Fá sustenido. Agora vem lá. Sou um milagre. Estou aqui. Ok? Daqui, volta pra introdução. Canta tudo de novo, tá? Tá muito simples, gente. E depois vem pra parte, usa-me, sou o teu milagre. A gente já vai ver ela agora, beleza? Essa outra parte é aqui. Mi menor. Usa-me, Sol. Sou o teu milagre. Ré. De novo. Mi menor. Usa-me, Sol. Sou a tua imagem. Ré. Aí agora vai mudar o finalzinho, ó. Usa-me. Mi menor, Sol. Ó, filho de Davi. Sol com Si. Lá com Dó sustenido. E aí volta. Aquilo que parecia... Beleza? Tutorial suave. Fácil, fácil, fácil. Qualquer coisa. Diminui a velocidade do vídeo aí no player, tá? Dá uma anotada, dá uma olhada. E aí vai dar tudo certo, tá bom? Lembre que os links dos meus cursos estão na descrição do vídeo, tá? Se você quiser ser meu aluno, fazer aula comigo, conversar comigo, tirar sua dúvida diretamente comigo, o link tá aí na descrição e no primeiro comentário do vídeo, tá? E lembre-se, a cifra tá na descrição pra você baixar. Beleza? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!